Olá senhoras e senhores, meu nome é Renato Santos, maçoterapeuta e libertador de dores. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre uma terapia que eu já expliquei aqui no canal. Inclusive eu vou deixar o link aqui em cima, a ventosa e a moxa. Só que hoje eu vou falar sobre alguns detalhes, alguns equipamentos extras que vêm na ventosa. Inclusive eu vou falar também como escolher uma boa ventosa para você atender seu cliente. Para começar, eu acho que você tem que olhar sempre a pistola, porque essa daqui ela possui esse material de alumínio. É plástico com alumínio, então é muito mais resistente no caso de uma queda ou algo nesse sentido. O acrílico também é a mesma coisa. O acrílico é algo muito importante você olhar a espessura dele. Porque se você pega uma espessura muito fina, ele pode cair e quebrar. E a partir do momento que ele quebra, você não consegue ter a sucção. Ele quebrou qualquer rachadura que tiver nesse material de acrílico, não vai pegar pressão e não vai conseguir atender as necessidades do seu cliente. Então esses são alguns critérios para você ter na hora de escolher o seu material. Sempre preste muita atenção no revólver e na peça de acrílico, para você não comprar uma sensível e quebrar. Outra coisa muito bacana que também tem em alguns kits que você compra, são ventosas anatômicas, que ela tem uma parte mais arredondada, que tem mais o formato da pessoa. Mas para você fazer aquela parte onde você desliza com a ventosa sobre o corpo da pessoa. Porém, isso não é uma regra. Isso vai muito de escolha de marca. Algo que eu não vou defender a melhor marca aqui. Eu quero que você faça essa análise, porque eu tenho a minha escolha. E você vai ter a sua, certo? E agora eu vou apresentar para vocês duas peças extras que às vezes vêm no kit, mas nem todo mundo sabe exatamente o porquê, qual é a funcionalidade dela, como que ela funciona. Vamos começar por esse pino que tem uma ponta metálica. Esse pino é usado para você acoplar dentro do acrílico. Você coloca bem aqui dentro dele, onde fica encaixado certinho. Claro, com a ventosa. E na hora da sucção, essa ponta metálica acaba encostando na pele do cliente. Mas não existe nenhuma evidência de que essa ponta metálica encostando na pele do cliente vai trazer um resultado mais eficiente. Então o que vai trazer o resultado para o seu cliente é a sucção que a ventosa faz. Esse é o poder dela. E essa peça, não que ela seja descartável, ela até causa um visual um pouco mais bonito. Aí fica muito a seu critério. Eu mesmo não uso nos meus atendimentos. E outra peça extra também que vem no kit da ventosa é essa mangueira. Que nem todo mundo sabe para que serve essa mangueira. Mas essa mangueira tem uma importância muito grande. Principalmente para você que é maçoterapeuta, terapeuta e atende muita gente durante o dia. Daí você chega na sua casa cansado, com dores. E o que você faz? Sua auto-aplicação. Porque esse material serve exatamente para isso. Você coloca nas suas costas, na sua lombar. Em qualquer local que você está sentindo a dor, você mesmo consegue fazer a auto-aplicação. Então, encostou no local de dor e ó, faz a sucção. Então, você acaba aliviando as suas dores sem precisar de uma ajuda de ninguém. E outra dúvida que as pessoas me perguntam muito nas redes sociais é como fazer a higienização da ventosa após cada atendimento. Para você fazer a higienização é bem simples. Basta você pegar seu acrílico, você pega água e sabão. E sabe aquela buchinha, a parte amarela que é a parte mais macia? Então, você usa nela. Se você passar ao outro lado, vai acabar arranhando. Então, não fica feio arranhar o seu material, né? Então, você, com o oscilado mais macio, você usa água e sabão. E isso após cada atendimento. Nunca atenda duas pessoas sem fazer a higienização. Isso é algo antiprofissional. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar é... Vamos lá. O maçoterapeuta ou aquela pessoa que tem a ventosa em casa, colocou ela nas costas, fez a auto-aplicação. Como fazer para soltar? Porque com a mangueirinha você não consegue tirar o ar. Mas existe um método de desacoplar as ventosas que eu, particularmente, acho bem bacana. Eu vou mostrar para vocês agora. E aí, gostou do vídeo? Gostou de conhecer essa técnica de desacoplar a ventosa? Então, quero pedir para você me acompanhar também nas redes sociais. No Facebook e no Instagram, arroba libertador de dores. E se você chegou aqui no canal e ainda não é inscrito, quero pedir para você se inscrever, ativar a notificação e, ó, dá um joinha. Porque os vídeos saem toda terça e sexta-feira. Gratidão!